O que eu gostaria de tratar é sobre a questão do Fundeb. Em 20 de setembro de 2018, há quase dois anos atrás, fiz um requerimento pedindo, um requerimento que, após consultar o plenário na forma regimental, encaminhe expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ivanildo Paiva, na época com cópia ao secretário de Educação, solicitando do mesmo que seja disponibilizado o recurso oriundo do Fundeb, a menor, para os profissionais da educação. Por se tratar de um direito líquido e certo, pedimos ao excelentíssimo senhor prefeito que faça o rateio dos valores para todos os profissionais da educação, professores, zeladores, vigias, supervisores e demais profissionais. Esse requerimento é o 008 de 2018, de autoria deste vereador. Senhores, há dois anos atrás, quando se colocou esse requerimento, alguns até diziam, a parada em quê? Eu acho que no direito líquido e certo. E hoje, senhores, esse requerimento de 2018, podemos dizer que é quase uma realidade. A emenda constitucional 01 de 2020, do deputado JHC, que inclui na proposta da emenda constitucional 01, dispositivo que disciplina aos critérios de utilização dos precatórios do Fundef para a boa educação e ações na área da saúde para o enfrentamento do Covid. Senhores, no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais e transitora, no artigo 3º da emenda, senhores vereadores, no parágrafo único, consta que a disposição prevista no CAPT se aplica a todos os recursos do precatório do Fundef, já levantado, percebemos o que ingressa sob de qualquer forma ao Tesouro Municipal e Estadual até dois anos após o limite temporal estabelecido pelo Decreto Legislativo 06 de 2020. Agora, senhores, no inciso segundo, que é o mais importante, o inciso segundo, que trata que de 50% a 60% dos recursos, no inciso primeiro, terá que ser destinado aos profissionais ativos, inativos e pensionistas da educação. Senhores, mas o que chama mais atenção é que no parágrafo segundo, senhor presidente, da emenda constitucional 01, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está no Senado, consta no parágrafo segundo do artigo 3º, parágrafo, não, inciso segundo do artigo 3º, que para o custeio da saúde, voltadas à emergência que trata do CAPT e na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, em todo caso, sendo necessário, preste bem atenção, senhores vereadores, a responsabilidade, sendo necessário a aprovação pela Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa. Senhores, o recurso do Fundev vai chegar em nossas mãos para nós decidir se esse 60% do Fundev ou 50% que vai decidir somos nós, e vai ser destinado para os professores. Senhores, e digo de já, baseado em um requerimento que fiz há dois anos atrás, vereador José Ivan Emanuel, eu, hoje, venho a esta casa apresentar um projeto de emenda à lei orgânica destinando aos profissionais da educação os 60% do Fundev que poderá ser pago ainda este ano. Senhores, essa emenda à lei orgânica, nós vamos só, a Câmara do Deputado e o Senado Federal estão dando os poderes para que as câmaras municipais decidam. E eu, pensando nos nossos profissionais da educação, que foram prejudicados durante anos, acredito que irei entregar essa minuta de emenda à lei orgânica até na próxima quinta-feira. Irei elaborar e peço a assinatura de qualquer vereador que queira assinar a essa minuta à lei orgânica para subvincular o precatório do Fundev para os profissionais da educação. Então, senhores, irei preparar essa minuta de emenda à lei orgânica do município de Davinópolis para que os profissionais da educação tenham o seu direito líquido certo. O meu pensamento de 2018 é o mesmo de hoje. E hoje, não estou aqui só fazendo um requerimento, mas sim entregando a minuta de emenda à lei orgânica garantindo que os profissionais da educação de Davinópolis tenham direito nos 60% do Fundev. E para isso, senhores, preciso de ajuda de todos. Não sou eu, vereador Jaci Eude, mas nós iremos fazer essa emenda à lei orgânica destinando os 60% para os profissionais da educação. Irei fazer a minuta de emenda à lei orgânica, mas peço que qualquer vereador que quiser assinar a minuta junto com o vereador Jaci Eude estará à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.